Veja nesta edição, Comissão da Verdade realiza audiência pública em Belém. Código Penal Brasileiro vai ter mudanças. Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral recebe denúncias. Após incêndio, Receita Federal retoma atendimento ao público. Anatel determina que chamadas Locard e Orelhões Parafixo sejam gratuitas. Juristas vão às escolas públicas de Belém tirar dúvidas sobre direito da família. E soprano Dionio Colares apresenta hoje o concerto de música sacra na Basílica Santuário de Nazaré. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 30 de agosto, já está no ar. Na edição de hoje destacamos a visita da Comissão Nacional da Verdade a Belém. Este ano o governo federal nomeou um grupo de juristas para investigar crimes cometidos pelo Estado brasileiro entre os anos de 1937 e 1985. A Comissão da Verdade realizou ontem uma audiência pública. A capital do Pará é a quarta no país a receber a Comissão da Verdade. O interesse é em buscar histórias como a de Maria Simões, de 74 anos, e Eneida Guimarães, de 68, ambas anistiadas no período da ditadura militar. Momentos de repressão, humilhação que elas jamais vão esquecer. Eu convivi com uma pessoa que foi torturada e que morreu sob tortura na prisão, simplesmente porque não ia denunciar companheiros. Ninguém podia usar o próprio nome, porque se usasse o próprio nome poderia ser preso, certo? Então, quer dizer, eu acho que isso aí era o pior que tinha realmente, a gente não ter liberdade de expressão. Eu sou filha de fazendeira, eu virei uma meieira, fui trabalhar plantando arroz à meia. Então, há uma diferença nisso. Carregava lata d'água na cabeça, era o fogão à brasa, passava ferro também à brasa. Então, do ponto de vista das condições de vida, há uma diferença muito grande. E das condições sociais, que eu adoro teatro, cinema, nada disso eu podia. Mas esse compromisso de estar junto com o povo, pela libertação do Brasil contra o regime militar, eu acho que deu uma fortaleza, da coragem, da gente conseguir enfrentar o que enfrentamos. Os crimes aconteceram nos dois regimes ditatoriais. O Estado Novo, criado no governo de Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945, e a ditadura militar, ocorrida entre 1964 e 1985. A importância da situação é estimular a construção de setores, comitês, comissões da sociedade civil brasileira, no caso aqui do Estado do Pará, para que se juntem a nós, membros da Comissão Nacional da Verdade, para que façamos um esforço conjunto de averiguarmos os fatos acontecidos num passado não tão longínquo, que marcou a presença de um Estado ditatorial nesse país, para que isso nunca mais se repita. A Comissão da Verdade não tem poderes para realizar processos criminais contra pessoas que comprovadamente cometeram algum tipo de crime dessa natureza. Durante a audiência pública, jovens apresentaram cartazes com fotos de pessoas que foram assassinadas naquele período. O documento contabilizou mais de 450 incidentes. A Secretaria de Direitos Humanos cita 370 vítimas. Por fim, ainda há 119 vítimas que surgiram por denúncias diversas. Mas o que houve nesse período aqui no Pará? O Pará se enquadra nesse contexto, na medida em que aqui aconteceu algo muito sério, que foi a Guerrilha do Araguaia. Então nós estamos com um grupo destacado especificamente para estudar todo esse grande envolvimento, além de outros fatos que aconteceram também. Estão sendo levantadas informações, depoimentos, tudo o que se refere à época. Desde que o texto foi proposto para criar a Comissão, foi alterado em vários pontos, principalmente para atender as queixas de militares. A preocupação era de que a Comissão não ferisse a lei da amnistia. Na lei que criou a Comissão da Verdade, esses crimes estão definidos. Basicamente são detenções arbitrárias, torturas, sequestros, desaparecimentos continuados. Esse foi o elenco dos crimes praticados pelos agentes do Estado durante o período ditatorial. Até 2014, os sete ministros da Comissão da Verdade deverão apresentar um relatório. Vai ser um livro final, mas vai ter outros produtos, por exemplo, uma versão mais simplificada, versões audiovisuais e uma larguíssima distribuição. O relatório tem que estar pronto no dia 14 de maio de 2014. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou projeto de lei que especifica os crimes cometidos por meio da internet no Código Penal. Entre os crimes está a invasão de sistemas e o furto de sênias. O projeto condena os autores com penas que podem chegar a quatro anos de prisão. A proposta foi aprovada em maio na Câmara dos Deputados e será examinada pela Comissão de Constituição e Justiça no próximo dia 11 de setembro, antes de ser votado no plenário do Senado. E ainda sobre o Código Penal, vamos falar agora sobre as mudanças que este conjunto de normas devem sofrer. Com 72 anos de história, o Código Penal é considerado devasado por muitos especialistas. A proposta de reforma pretende adaptá-lo às necessidades atuais da sociedade. Uma comissão de juristas foi convocada para elaborar o anteprojeto do Código Penal brasileiro. Esse projeto, entretanto, demorou alguns meses e ele teve o compromisso de atualizar a legislação. Esse projeto foi entregue, então, ao Senado em junho e iniciou-se, então, a tramitação dele. Neste momento, existe uma comissão de senadores que está designada especificamente para fazer a análise deste anteprojeto. E essa comissão está recebendo, até agora o mês de setembro, emendas ao projeto feitas pelos senadores e já realizou duas audiências públicas. Dentre as alterações, estão previstas adequações a crimes de informática e aos praticados contra os direitos humanos. A maior parte das normas não vai sofrer alteração. Mas nós vamos ter um conjunto muito grande de abolições de normas, ou seja, figuras que hoje são criminosas e deixarão de ser, porque realmente não há necessidade de que elas sejam tratadas como matéria criminal. Nós vamos ter uma criação de novos tipos penais, em grande parte para atualização a dinâmicas sociais que não existiam. A atualização das leis se faz necessária, principalmente quando se fala no Código Penal Brasileiro, que disciplina uma quantidade muito grande de normas e que já possui 72 anos de história. As alterações no Código Penal Brasileiro ainda não têm data para acontecer. A comissão previu, por exemplo, a redução de pena em crimes patrimoniais, furto, roubo. Isso é uma proposta que hoje eu não acredito que passe no Congresso, porque existe uma das principais preocupações do cidadão comum hoje é quanto a ser vítima justamente desse tipo de crime. Então, embora seja um ajuste aparentemente pequeno, quantidade de pena, mas isso tem um impacto social muito grande que, no mínimo, nós precisamos parar para discutir. Foi sancionado pelo governo federal o sistema de cotas para o ingresso em universidades federais. As instituições terão quatro anos para se adaptarem à nova lei. 50% das vagas disponíveis serão para alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Desse total, a metade será para estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. A outra metade será destinada a alunos pretos, pardos e indígenas. A distribuição deve obedecer à proporção dessas populações em cada estado, de acordo com o IBGE. O diz que denúncia do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral foi lançado no início de agosto e em menos de um mês de funcionamento já foram feitas 154 denúncias. Todas elas foram encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral. Através do 0800, as pessoas fazem denúncias importantes para a campanha do Comitê Estadual do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, coordenado pela Comissão de Justiça e Paz. Pelo fato de que a população tem participado, a população tem contribuído, denunciando e para nós é muito importante que a população esteja atenta, vigilante, né, nas práticas corruptas, dessa prática criminosa que alguns políticos vêm usando com muita frequência para conquistar os eleitores, né, essa é uma forma, não é nem a proposta. Para denunciar, basta ligar 0800 096 0002. O Disque Denúncia funciona de segunda a sexta-feira. O Ministério Público Eleitoral disponibiliza de um formulário que é possível você acessar o site, entrar nesse site e você mesmo fazer a sua denúncia. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos economizando, porque é um trabalho muito exigente, é passar o dia todo no telefone. As denúncias recebidas aqui pelo Comitê Estadual de Combate à Corrupção são logo encaminhadas ao Ministério Público Estadual e essas ações têm apresentado bons resultados. Para que as denúncias apresentem resultados satisfatórios, são necessárias provas. Nesse sentido, o Comitê alerta. Então, é importante que a população saiba o que pode e o que não pode, né. Para isso, nós estamos disponibilizando de material, de um folder, que pode entrar no site da CNBB, que vai encontrar esse material. É preciso filmar, é preciso fotografar, é preciso coletar documentos que eles distribuem, que seja o irregular. Mais de 150 denúncias já foram registradas. Dependendo do crime eleitoral cometido, o candidato pode ter seu registro cassado. E agora vamos falar de economia. Foi prorrogada até o dia 31 de outubro a redução do imposto sobre produtos industrializados para veículos e outros produtos, como fogões, geladeiras, móveis e material de construção. O Ministério da Fazenda também anunciou outras medidas de estímulo para o setor de máquinas e equipamentos, como linhas de financiamento com juros menores. As medidas vão reduzir a arrecadação em 1,6 bilhão de reais em impostos este ano. A Receita Federal, em Belém, retoma hoje o atendimento ao público. Desde que um incêndio destruiu oito andares do prédio sede do órgão, os funcionários foram remanejados para o Convento dos Mercedários, prédio onde funciona a parte da alfândega do Pará. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, na medida do possível, a Receita Federal está mantendo todos os seus serviços e agora retoma o atendimento ao público. O Luiz Otávio Ribeiro está aqui ao nosso lado e vai explicar mais para a gente, né Luiz? O que está sendo retomado a partir de hoje? O contribuinte vai vir aqui no CAC do Mercedários. Nós colocamos agora no centro Exaf, onde funciona a sede da Exaf, na rua Gaspar Viana, número 125. Então, os atendimentos que nós vamos fazer aqui são aqueles que hoje o contribuinte não consegue fazer diretamente na internet. Por exemplo, a parte do CPF, de regularização dos dados, a parte de emissão de certidão negativa de empresas, que elas não estão conseguindo tirar diretamente na internet. Já os assuntos que podem ser oferecidos e já estão sendo oferecidos na internet, o contribuinte não precisa vir aqui nesse atendimento, que é mais um atendimento precário, num horário reduzido, né, que nós vamos trabalhar de 8 horas da manhã às 13 horas da tarde, com a emissão de senhas. E o atendimento deve ir ao público mesmo até 14 horas. O número de atendimentos que nós fazíamos no prédio que pegou fogo, né, era uma faixa de 800 atendimentos por dia. Nós estamos estimando que aqui nós consigamos fazer uma base de 500 atendimentos diários. Então, essa, digamos, de 300 atendimentos por aí que deixarão de ser feitos, provavelmente serão os atendimentos que o contribuinte pode encontrar na internet e por alguma dificuldade na hora de acesso ao computador, né, eles tinham dificuldades e eles vinham aqui. Nós vamos orientar o contribuinte, né, vamos ter uma pessoa aqui, um servidor que vai prestar essa orientação ao uso da internet. Mas não será feito atendimento aqui, nesse atendimento agora, em função da redução do número de boxes. As senhas serão entregues impressas a partir de que horário? A partir das 8 horas da manhã é liberado o atendimento ao público com a entrega das senhas. Elas serão feitas em papel por tipo de atendimento que ele venha procurar. Obrigada, Luiz Otávio, pelas suas informações. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E a Receita Federal reforça que os principais serviços estão disponíveis online no site www.receita.fazenda.gov.br O governo federal autorizou a manutenção da Força Nacional de Segurança Pública nos estados do Pará, Mato Grosso e Bahia. Ela estabelece 60 dias para a permanência das tropas, prorrogáveis por mais 60. O objetivo é garantir a segurança por causa dos conflitos indígenas nos três estados. No Pará, os conflitos são registrados entre indígenas e não indígenas, principalmente da etnia xicrim do Catete e vizinhos da mineradora Vale. Os xicrins reclamam que tiveram suas terras invadidas em meados de 1980 por madeireiros. A exploração de madeira está cada vez mais próxima da aldeia. E você acompanha ainda nesta edição, a Anatel determina que chamadas locais de fixos para fixos sejam gratuitas. O projeto beneficia escolas das redes estadual e municipal de Belém. E hoje, soprano Dionio Colares apresenta concerto de música sacra na Basílica Santuário de Nazaré. A Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará é a mais antiga da Amazônia e está completando 110 anos. E para celebrar a data, acontece um ciclo de palestras com a presença de reconhecidos juristas paraenses e brasileiros sobre direitos humanos. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas na UFPA, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, falará sobre tema com alunos profissionais e membros da sociedade civil. O encontro termina amanhã com o lançamento do livro Direitos Humanos e a Democracia Inclusiva. Por causa da falta de orelhões e do grande número de aparelhos quebrados e sem funcionamento em todo o país, a Agência Nacional de Telecomunicações notificou a operadora Oi. A Anatel determinou que as chamadas locais de fixo em orelhões para fixos feitas em equipamentos públicos da Oi sejam gratuitas até que os problemas sejam solucionados. Aparelhos danificados e sem funcionamento são encontrados rotineiramente. O desuso dos orelhões acabou vindo por consequência da ineficiência do serviço. Geralmente, a maioria estão todos quebrados, não funcionam e é muito ruim a ligação. Os orelhões surgiram na década de 70 com a entrada das centrais telefônicas no Brasil. Contudo, com o advento da telefonia móvel e a má conservação dos aparelhos, a procura diminuiu. Sim, cheguei a usar os orelhões, usava bastante. Hoje eu não uso mais. Para mim, ele perdeu totalmente a utilidade que ele tinha. Por quê? Eu acho que assim, apesar de que ele só vivia desmantelado, eu lembro muito bem que a gente usava aqueles telefones que eram da ficha, depois passou a utilizar os telefones que eram dos cartões e hoje com o celular, com o barateamento também da linha telefônica da irresidência, hoje eu tenho o celular e tenho uma linha residencial. Há alguns anos, existia um aparelho a cada 300 metros. Hoje, deveriam ser quatro para cada grupo de 100 mil pessoas por município. Mas devido à falta e ao grande número de aparelhos quebrados e sem funcionamento, a Agência Nacional de Telecomunicações determinou que as chamadas locais de fixo para fixo de equipamentos da Oi sejam gratuitas até que os problemas sejam resolvidos. A situação dos telefones públicos em todo o Brasil é tão complicada que nós estamos em frente à sede da Anatel em Belém do Pará. Aqui encontramos um telefone público. Aparentemente, ele está novo, revitalizado. Mas quando tiramos o aparelho do gancho, ele até dá sinal. Mas na hora de discar os números, eles sequer aparecem no visor do aparelho. A medida vale a partir de hoje em 2.020 municípios. No Pará, 138 cidades estão na lista. A gratuidade deverá valer até o final do mês de outubro, caso o operador alcance pelo menos 90% de funcionalidade nos equipamentos. A presidência da CNBB concede hoje em Brasília entrevista coletiva sobre os temas debatidos na reunião do Conselho Episcopal de Pastoral. Durante a semana, os bispos trataram de temas importantes da vida nacional, como a reforma do Código Penal, o Código Florestal, as campanhas eleitorais, a política indigenista e a reforma agrária. A coletiva contará com a presença do presidente da CNBB, Cardeal Raimundo Damasceno, do vice-presidente, Dom José Belisário da Silva e do secretário-geral, Dom Leonardo Ulrich Steiner. Você vai conhecer agora a prática de um projeto que leva juristas às escolas públicas. O Direito da Família foi tema de uma conversa entre membros do Ministério Público do Estado do Pará e alunos da escola José Alves Maia, em Belém. O repórter Ivaldo Souza foi até lá e confira. No auditório da Escola Estadual Professor José Alves Maia, professores, alunos, par de alunos e quatro promotores da Vara da Família, que por meio do projeto recém-criado pelo Ministério Público, conversando sobre direito de família, pretendem levar mais conhecimento às comunidades sobre várias questões que envolvem o seio familiar, como leis e deveres. O Ministério Público hoje tem de elaborar um plano de atuação. Então, isso já é consequência de um plano de atuação de todo o Ministério Público. E na área do direito de família, nós, promotores da área de família, resolvemos estabelecer essa meta, criando esse projeto, que nós demos o nome de Conversando sobre o Direito de Família, que é objetivo divulgar o direito de família perante a comunidade. Maria do Socorro tem uma filha que cursa a sétima série na escola e sempre participa das reuniões de pais e alunos e sabe da importância do trabalho dos promotores. Com certeza, os alunos têm que participar, né? Tudo quanto é reunião, os alunos têm que participar de tudo, não só da escola, dos materiais escolares, mas sim de tudo que tem em volta ao colégio, né? Eles têm que participar de tudo. Para a diretora da escola, professor José Alves Maia, um benefício que chega em boa hora. Isso é muito importante, a gente saber quais são os nossos direitos, para a gente saber a quem a gente pode recorrer, onde nós vamos buscar esse conhecimento em relação a tudo que vai ser tratado nessa palestra. Então, daí, a gente acha importante essa participação da escola estadual, os nossos alunos que, às vezes, não têm essa oportunidade de estar buscando seus esclarecimentos e o espaço da escola abrindo, né? Para que eles tenham esse conhecimento. Ao total, dez promotores de justiça fazem parte do projeto, que pretende alcançar, além das escolas, centros comunitários e parcerias com várias instituições, como a Santa Casa de Misericórdia. Nós situamos alguns focos em primeiro plano, escolas, centros comunitários, e a partir da implementação do projeto, nós vamos expandir para outros centros, outras localidades. A Universidade Federal do Amapá encerra hoje as inscrições do concurso público para 43 vagas em cargos de nível médio. As vagas são para os campings instalados em Macapá e no Iapoque. As inscrições podem ser feitas até hoje pelo site www.unifap.br. As provas objetivas terão questões de língua portuguesa, noções de informática, matemática, conhecimentos específicos e legislação e fundamentos da administração pública. O exame será aplicado no dia 30 de setembro, em Macapá. Hoje à noite, a partir das oito e meia, a Basílica Santuário de Nazaré será palco de um concerto de música sacra e quem for lá poderá ouvir a obra Stabet Mater, do compositor italiano Giovanni Pergolesi. A intérprete será de Onicolares. A repórter Larissa Cristina conversou com a Soprano e tem mais informações. Marcos, a apresentação desta noite vai retratar todo o sofrimento de Nossa Senhora ao ver Jesus crucificado. E quem vai dar mais detalhes sobre isso para a gente é a cantora lírica Dione Collares, que está aqui ao nosso lado. Dione, fala para a gente como é, mais uma vez, estar diante do órgão da Basílica Santuária de Nazaré e fazer essa apresentação. É um privilégio, né, porque nós temos um órgão aqui em Belém, belíssimo, aqui na Basílica, e esse órgão tem que estar em funcionamento sempre, especialmente tocando numa obra dessa magnitude, que é o Stabet Mater de Pergolesi. Você não vai fazer sozinha todo esse trabalho. A gente vai ter o Paulo José Campos de Mello e mais a participação de outra Soprano? Sim, sim. O Paulo José Campos de Mello, que é o organista, né, um pianista maravilhoso e é organista também. E a Bernadette Heine, que é uma holandesa que está de passagem por Belém, meso-soprano, excelente. Essa obra foi escrita para meso-soprano e soprano. Então, é um momento, assim, muito feliz de nós estarmos podendo fazer esse trabalho juntos. Agora vocês realizaram bastante ensaios, porque a gente sabe que uma obra como essa requer um pouco de trabalho, né? Sim, essa é uma obra que nós já temos no nosso repertório. É a primeira vez que eu canto com a Bernadette, mas com o Paulo José e outras cantoras eu já tive a oportunidade de cantar, em Belém, inclusive. E a Bernadette, por sua vez, já cantou na Holanda também. Então, fica mais fácil, porque nós temos outras experiências anteriores, não é? Mas realizamos uns quatro ensaios para chegarmos hoje aqui, e emocionarmos as pessoas, tentarmos emocionar as pessoas. Justamente, o que o público pode esperar dessa apresentação? Se envolver, se inspirar através da música e através desse ambiente maravilhoso, né? Mergulhar nessa dor de Maria, que foi expressa através da composição do Pergolese, nesse Stabat Mater, que é do período barroco. É uma música que emociona realmente, e a gente espera que as pessoas sintam essa emoção, e que a gente possa realmente transmitir todo esse conteúdo da obra. Jônia, a apresentação acontece hoje, aqui na Basílica Santuária, a partir das oito e meia da noite. Vamos convidar as pessoas que estão nos assistindo a participar também. Com certeza, a gente convida a todos, Entrada Franca, às 20h30, hoje, na Basílica Santuário. Eu, Gione Colares, e a mezzo-soprano Bernadette Heine, que veio da Holanda e está fazendo esse trabalho conosco, juntamente com Paulo José Campos de Melo, no órgão. Obrigada, Gione, pelas suas informações. É com você, Marcos. Você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje, no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri